Dia povo, vocês estão bom? Vocês estão bom também! Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Galera, se está chegando agora, se inscreva no canal se você não é inscrito, que isso é muito importante para nós. Vocês viram os últimos vídeos aí? Nós estamos aí com expedições família Piluá, isso mesmo. A gente pode levar você que acompanha nossos vídeos, você que acompanhou desde o início, que viu nossos vídeos de viagens e você que está chegando agora também, você pode viajar com a gente. Lógico, são viagens curtas de dois, três dias no máximo, em comboio no máximo quatro veículos. Depois nós vamos fazer um vídeo explicando tudo certinho, só que já adiantando a história aí. Nós vamos levar você que às vezes tem medo de fazer um wide camp, às vezes tem medo de dormir em um posto de combustível, às vezes não tem tanta experiência com viagens, com acampamento. Nós vamos passar um pouquinho, que a gente conhece só um pouco, nós não temos também tanta experiência assim. Um pouco da nossa experiência para você, seguidor. Então você, seguidor da família Piluá, pode viajar conosco. Em breve, mais informações. E é o seguinte, galera, estou aqui na minha oficina. Esses dias eu fiquei acho que uns cinco dias sem gravar nada aqui. Eu peguei um portão vasculante para fazer aqui na cidade, ó. Nem gravei fazendo. Inclusive, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, como eu faço portão, como que eu faço as coisas de serraleria, deixa aqui nos comentários, que daí nos próximos a gente grava um portãozinho vasculante. Ainda não terminei, falta acabar de chegar os materiais. Dei uma organizada aqui geral na oficina, ó. Ficou bem mais espaçosa, fiz uma prateleira de material aqui e tal. Ficou bem bacana, tá? E hoje eu vou terminar a cerca lá debaixo da horta, porque a Pandora está para voltar para o sítio e eu não terminei a cerca. Eu comecei a fazer a cerca quando a Pandora, vai fazer quase 30 dias, quando a Pandora saiu. E foi passando, passando, fui fazendo outras coisas e a cerca eu fui deixando de lado. Então eu vou pegar algumas coisas aqui, ó, que eu preciso, grampo. Vou precisar pegar essa bolsinha aqui. Vou pegar algumas coisas aqui e vou passar um arame farpado lá na cerca. Primeiro já deixar pronta a cerca e depois a gente começa a mexer com a terra, a parte da horta, tá? Não sei se vai ser nesse vídeo ainda ou num próximo vídeo. Eu vou fazer um canteiro de... Um canteirinho pequeno para a gente colocar ele na cozinha. De temperos, né? Salsinha, cebolinha, cheiro verde, essas coisas. Que daí o pessoal fica mais fácil. O pessoal está pegando, não tem que descer lá na horta para pegar. Então eu vou fazer um canteirinho pequenininho ali também. E vou mostrar. A gente tem bastante coisa para ir mostrando para vocês, que a gente foi fazendo ao longo desses dias. E a gente acabou não gravando. Beleza? Eu vou pegar minhas ferramentas aqui, descer lá para o lado da horta. Aí eu mostro para vocês o trabalho do dia de hoje. Aí galera, ó. Então agora eu vou fazer a cerca aqui. Quem não viu eu colocando esses palanques aqui, volta uns vídeos atrás, vocês vão entender aí. Para depois a gente começar a mexer na horta. Eu já fiz os buracos para plantar os pés de fruto e tudo mais. Aí já vou aproveitar. Aqui passa uma mangueira com água. Vou aproveitar e vou colocar uma torneira aqui embaixo já. Acho que no vídeo de hoje ainda. Que daí fica mais fácil o acesso para a gente estar aguando as coisas aqui. Porque senão a gente tem que pegar a água lá de cima e vir com o regador. Então eu vou descer uma torneira aqui, deixar uma torneira pronta aqui. Que daí facilita para a gente fazer os trabalhos nossos aqui. Tem uns arames velhos aqui que eu vou usar. Então agora é arranhar o braço nos arames, né? Deixei com arame parpado. Se não sair pelo menos um arranhado, não tem graça. Deixei com arame parpado. 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 Amém. 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 Aí ó, passei já um fio de arame em tudo, agora eu vou passar mais um, só que antes eu tinha deixado pra trás um palanque, não tinha colocado no palanque aqui da entrada, onde eu vou fazer o portãozinho pra entrar na horta, né? Aí eu coloquei esse palanque aqui agora, fui lá, arranquei um palanque lá, coloquei agora aqui, agora eu vou colocar essa travessa aqui, porque aqueles ali, como choveu, ele tá bem firme, né? E esse aqui a areia tá seca, não firmou tanto, então a ideia é a gente colocar uma travessa aqui ó, daqui aqui, que daí esse aqui ó, que tá bem firme, segura esse aqui e fica um portal. A gente vai tentar padronizar, que nem da Pandora lá ó, vocês podem ver da Pandora, tem um portal de entrada, aqui também vai ter um portal, lá no Redondel vai ter um portal, eu queria ter feito esse portal lá na entrada do campo. Só que não tinha grana na época, pra comprar, ainda não tem, né? Pra comprar os eucalipos, pra fazer um portal grande lá, que daí tem que ser bem alto, pra passar o motorhome, né? Mas futuramente nós vamos mexer lá naquela portaria do campo, fazer um portal tipo balança ali, não sei se dá pra vocês verem, tá com outra claridade. Tipo balança assim ó, duas travessas, uma travessa em cima, pra ficar um portal de entrada mesmo, né? E aqui vai ser o portal da horta, tentar padronizar tudo assim, que daí vai ficando, vai ficando tudo igualzinho, né? Vai ficando bem bonito, beleza? Então vou pregar isso aqui, aqui, pra gente ir finalizando. Aí ó, agora ficou, ficou o portal certinho aqui ó, agora eu posso fazer um portal de entrada mesmo, né? Eu posso puxar o arame aqui, porque daí essa aqui puxa aquele outro lá. Vamos esticar o arame de lá pra cá então, então você não vai chegar aqui, né? Eu acho que chega. Aô, pediu! Aô, pediu! Aô, pediu! Aô, pediu! Aô, pediu! Aí ó, coloquei o outro arame, agora falta passar mais uma de fora a fora. E olha o suporte raiz que eu consegui aqui ó, pra colocar a câmera. Um enxadão, eu enfio o cabo da GoPro aqui ó, dá certinho, é o que eu precisava aqui no sítio, porque os tripé ele não para, a terra é muito irregular, e isso aqui ele é pesado ó, ele não deixa a câmera cair. Dá certinho. Vou passar outra, outra arame aqui, aí depois eu mostro pra vocês como que ficou. Aí pessoal, terminei toda a cerca já, já passei dois fios, dois fios de arame, não sei se vai dar pra ver por causa da claridade. Ó, um aqui, outro aqui ó, passei dois fios de arame em tudo já, fiz a porteirinha aqui, só falta fechar. Já puxei a mangueira aqui pra baixo ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma torneira ali, vou adaptar uma torneira ali, e já puxar a mangueira, pra gente já ficar fácil pra aguar aqui né. Ó, ficou certinho a cerca, meu Deus do céu, tô cansado hein. Fora os arranhões, meu olha, é machucado pra tudo quanto é lado, tudo arranhado hein, do arame. Mas faz parte né, o serviço no sítio é assim, não precisa ficar com frescura aíada não, tem que trabalhar, se machuca e bora. Beleza? Tava com um raciocínio que ia falar alguma coisa, que até esqueci o que ia falar, tão cansado que eu tô. Mas vamos fazer primeiro essa parte aqui da mangueira então, instalar a torneira ali, aí depois a gente continua fazendo as outras coisas. Talvez eu tenha que colocar aqui ó, uns balancinhos que fala sabe, uma madeirinha aqui ó, apesar que ela ficou bem esticadinha né. Eu acredito que não precise, mas talvez a gente coloque um balancinho aqui no meio. Mas como é só pra égua, não tem tanto perigo, dura a hora que eu colocar gado né. Aí o gado é perigoso, ele dá uma forçadinha. Mas só a égua por enquanto, não tem problema. Então eu vou ajeitar a torneira lá, pra colocar aqui já. E daí já fica mais fácil o nosso trabalho aqui na horta. Quanto mais fácil a gente ter trabalho aqui pra... A gente conseguir desenvolver mais fácil o nosso trabalho aqui, mas dá vontade de mexer. O duro é ficar carregando água no regador né. Isso aqui a gente já tinha que ter feito desde o início da nossa horta aqui. Beleza? Mas a gente vai dar um jeito. Vou cortar também depois as pontas da madeira. Ficou mais alta aqui ó. Acompanha aí, acompanha aí que o dia de hoje é assim. Tô com alguns viajantes aqui, depois vou mostrar os carros pra vocês. Tem uma Land Rover, uma barraca de teto, tem um ônibus grande aí. Depois eu mostro pra vocês o clúper esses motorhomem, beleza? Então é isso aí. Aí galera ó. Fiz lá a parte da torneira aqui ó. Então a ideia é a gente pegar e usar essa mesma mangueira que tá aqui. Essa mangueira aqui. A gente prende ela aqui ó. Já ficou uma torneirinha fácil aqui né. Vou cortar aqui agora. Pra gente... Ó. Ganhei do caião, canivete. Ai. pronta galera torneiro instalado agora temos temos água aqui na horta agora fica mais fácil fazer as coisas né é que eu falo que eu falei um vídeo atrás quando a gente começa a fazer as coisas trabalhar não apenas com a força física mas sim com a cabeça né a gente consegue fazer as coisas sem pressa e trabalhar mais organizado né é antes a gente tinha um tambor aqui se exame tinha um tambor que vem com a mangueira lá e enche esse tambor e corregador a gente regava né aí agora a gente já passou a mangueira daqui a gente liga outra mangueira vai aguando todas as mudas que tem plantar a horta estiver pronta fica tudo mais fácil beleza então agora vou conectar essa mangueira aqui ó e vou aproveitar já tem um pedacinho de mangueira aqui ó vou aproveitar vou agora os pés de jabuticaba que tem aqui é um pedacinho de jabuticaba e pronto galera mais uma etapa aqui da horta concluída já cercamos já temos água agora é só capinar aqui dar uma limpada e começar o plantio né deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui ó é hoje é dia ai 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 rosquei no arame vou tirar esse arame daqui não acabar se machucando e hoje é dia 22 21 dia 19 teve uma geada aqui galera do céu um frio que queimou muito as plantações olha esse aqui ó esse aqui é um pé de ip olha aqui situação que ficou ó as cores mais baixo ó secou tudo tá com broto novo em cima mas embaixo secou tudo vizinho aqui o café dele queimou o café novo queimou tudo 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 aqui daqui não vai dar para vocês verem mas que judiação eu falo pessoal que trabalha com agricultura sofre época de seca época de é muita chuva às vezes época de frio o pessoal sofre demais 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 peraí deixa eu limpar aqui a câmera não vai dar para vocês verem daqui mas queimou tudo vou tentar descer ali embaixo mostrar para vocês então a geada que teve aqui em toda toda região aí de estado de são paulo interior de são paulo rio grande do sul santa catarina entrou de são paulo nunca teve uma geada assim assim e falam que teve a 30 anos 50 anos atrás uma geada dessa igual a essa chama geada eles falam geada negra porque queima tudo não vai dar para vocês verem vamos ver se eu consigo depois puxar no zoom eu não vou descer lá não mas queimou bastante o café dele isso aqui não é só só dele vários outros produtores né então com certeza nós vamos ter um efeito grande na economia aí muitas coisas vão começar a subir é por culpa do agricultor não coitado eles não tem o que fazer infelizmente a natureza e não tenho que reclamar também porque a natureza né o que vem da natureza que vem de deus a gente não pode reclamar né se é efeito do homem tudo bem a gente pode reclamar quando é efeito da natureza a gente não pode reclamar e simplesmente agradecer o que não é para ser nosso não será né então mas que a gente pode fazer orar para essas pessoas e agricultor e da força para eles aí para eles continuarem lá levando o alimento até a nossa mesa né porque é fácil a gente pegar fazer um café da manhã lá pegar no mercado um pó de café e fazer um cafezinho só que não sabe o quanto eles trabalham para colher esse café não só o café contra outras coisas também o arroz o feijão tudo né a batata e muita gente perdeu muita muita coisa perdeu muita coisa mesmo tá então antes da gente às vezes criticar o preço das coisas temos que ver o porquê que tá esse preço né às vezes não é o agricultor que eleva o preço e sim o supermercado que aproveita da situação né os grandes supermercados acaba aproveitando a situação e os pequenos produtores coitado eles entregam pelo preço baixo só que pela falta de mercadoria os mercados jogam o preço lá em cima né então que a gente pode estar fazendo para estar ajudando eles é comprando diretamente do pequeno produtor quem que seria o pequeno produtor aquela pessoa que vai lá e vende na feira tem a banquinha na barraca da feira lá que ele planta lá para o sustento da família dele o dinheirinho ali ele sustenta a família dele né e os grandes é supermercados não eles vão faturar em cima desses pequenos agricultores até grandes agricultores também a gente comprar direto deles para dar uma força para eles aí beleza então é isso aí eu vi desse aqui no lago agora viu a cor desse lado que tá surpreendente tá muito transparente essa água muito 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 e cada dia a água fica mais limpa mais limpa coisa linda transparente água muito bonito mesmo e a seca tá ajudando o nosso lago de novo mas bora não pode desanimar não né vamos ver que a gente consegue fazer para deixar esse lago sempre bonito beleza então é isso aí esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você não fez a visita na nossa lojinha tá aqui ó no primeiro descrição do vídeo aqui o link você vai lá visita nossa lojinha tem várias camisetas bacana para você adquirir lá tá bom então é isso aí até o próximo vídeo com mais vida aqui no campo valeu tchau um o outro 봤